Esse é um vídeo pra você que vai viajar de avião pela primeira vez no Brasil. Programe-se para chegar ao aeroporto com antecedência de duas horas. Se não precisar despachar bagagem, localize o acesso aos portões de embarque e dirija-se à inspeção de segurança. Depois disso, procure o portão de embarque do seu voo no painel eletrônico e se dirija para lá. Siga as orientações das placas. Em caso de dúvidas, sempre haverá alguém pra te ajudar. Você pode usar as esteiras rolantes. Elas são um meio de transporte dentro dos grandes aeroportos. Continue seguindo as placas. Se você chegar ao portão com antecedência, o embarque ainda não terá começado. Procure sentar por perto e aguarde até o início do embarque, que será informado. Aguarde a orientação e se dirija para a fila da sessão indicada no seu cartão e espere a sua vez. Aí é só apresentar ao funcionário da companhia o seu cartão de embarque com um documento com foto e seu embarque estará liberado. Entre na aeronave, localize a sua poltrona e pronto. Agora é só curtir a experiência incrível de voar pela primeira vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.